Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou trazer algumas atualizações que eu fiz em relação a esse modelo de tábua de churrasco, no estilo cutano. Há um tempo atrás eu mostrei como foi feito esse modelo, esse design. Mostrei para vocês todo o processo de criação da parte 3D ali do cabo. Então, estou trazendo para vocês algumas alterações, não no seu formato em si, porque para mim esse formato é perfeito, não precisa ser mudado em nada. Mas é como vocês estão vendo, agora eu implementei também escudo de time. Depois eu vou deixar, pessoal, aqui no final desse vídeo, toda a simulação, de todos os times, aqui da Série A, no caso do Brasileirão aqui da Série A. Se o seu time não estiver incluído, você deixa aqui nos comentários, que a gente também pode estar implementando aí também. Então, essa foi uma das alterações que foram feitas. Outra, pessoal, foi um rebaixo aqui. Alguns clientes gostam desse rebaixozinho aqui para botar o porta-molho ou até mesmo o copo, o copo de cerveja, a lata de cerveja nessa região aqui. Como ele também usou muito como uma tábua de servir, então fica bem interessante. essa daqui foi feita com a madeira moira-caqueada, é por isso que ela está com essa coloração assim, mais avermelhada, com esse rajado. Muito bonita mesmo essa tábua. Bom, pessoal, uma das alterações foram essas, que eu acabei de mostrar, mas acho que a mais significativa para mim foi a questão do tempo. se você viu no vídeo passado, pessoal, para usinar esse cabo aqui levava mais ou menos 40 minutos para poder usinar a parte aqui do cabo, a parte 3D. Agora, eu diminui bastante esse tempo, leva mais ou menos 11 minutos para usinar a cada lado. Então, eu diminui bastante o tempo, agora eu consigo produzir bem mais e menos tempo essa tábua. Bom, pessoal, em relação ao acabamento também, agora eu também estou utilizando outro produto aqui, que é essa, vou mostrar aqui para vocês, que é essa cera de abelha aqui, acabei encontrando no Mercado Livre e eu gostei demais, pessoal, do acabamento, fica um acabamento bem acetinado, eu gosto mais desse aspecto mais acetinado assim, não deixa com um tanto brilho, fica bem suave mesmo, gostei demais dessa cera, vou mostrar aqui para vocês, a marca para vocês dar uma pesquisa no Mercado Livre, bem interessante mesmo. Bom, pessoal, nesse vídeo também vou deixar depois todo o processo de usinagem e nessa usinagem, pessoal, eu mostro os parâmetros que eu utilizei para poder fazer no caso a usinagem, você vai ver que tem algumas dicas bem interessantes, principalmente para quem está começando, algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para poder dar um acabamento melhor aqui nessa canaleta, então nesse processo, no caso, eu executo dois percursos, no caso, um no sentido contrário do outro, para poder pegar as fibras de topo e deixar um acabamento melhor, isso ajuda demais no processo de lixamento e isso acaba facilitando muito a nossa vida, beleza? Então, pessoal, agora fica aí com o vídeo do processo de usinagem dessa tábua e depois eu vou deixar todos os slides do time, no caso, a foto do modelo 3D, aí quem estiver interessado também nesses modelos, é só entrar em contato, vou deixar o número aí embaixo na descrição ou nos comentários e deixa aí nos comentários se o seu time não estava incluído nesse slide. Então é isso aí, valeu, curta agora o vídeo, dá os sinais dessa tábua que ficou muito bonito, beleza, pessoal? Então é isso aí, valeu e até o próximo vídeo. E aí, I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray I know you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau